Música Meu nome é Xavier, de 25 anos de idade, residente da Vila de Magut, província de Maputo e ex-formando da Escola Profissional de Magut. Quero testemunhar-vos que o acompanhamento da Escola aos formandos pós-graduados ajuda na criação de alto emprego. Segundo os dados levantados em 2010 sobre a situação dos formandos pós-graduados, as EFERs indicam que 53% continuam com os estudos, 32% procuram trabalho para o seu autossustento e 15% dos mesmos são sedentários devido à falta de condições. E poucos que desenvolvem os seus projetos não são financiados devido à desconfiança, à idade e falta de garantia no processo de devolução do financiamento. Aliado à falta de oportunidades e financiamentos, acabam alguns grupos aliando-se com o consumo de drogas e bebidas alcoólicas e alguns aterrubos. Face a estes problemas, a escola criou um departamento de financiamento de projetos com o apoio de bancos de microcréditos, fundo FDD e agentes econômicos do distrito. Foi assim que em 2013, 12 jovens organizados em grupos criaram projetos de agricultura, pecuária e agroprocessamento e estes foram financiados. Para esta iniciativa, escolhi no ramo de agroprocessamento de jamos, sumos e massa tomate para a comercialização. Dois anos depois do trabalho a armo, conseguimos devolver o dinheiro financiado para beneficiar outros jovens. Atualmente, todos os membros do meu projeto já têm as suas próprias fábricas de processamento. E eu, atualmente, conto com quatro funcionários que ajudam no processo de produção e comercialização de produtos. Os meus clientes de hora são restaurantes locais, revendedores grossistas, escolas, hospitais e todos os residentes da minha comunidade. É neste âmbito que, no próximo mês, iremos promover a Feira Agrícola dos Empreendedores Escolares dos Formadores Recém-Graduados, que vai contar com todos os parceiros financiadores. Com a minha história, pretendo incentivar todos os jovens recém-formados e sedentários a pensarem em criar seus projetos, negócios, para não dependerem do governo. Com a minha história, pretendo incentivar todos os jovens recém-formados, desceram-seja com as famílias. E aí